Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. O número de idosos chegará a 2 bilhões até o ano de 2050. Municípios brasileiros estão com baixo índice de cobertura vacinal para poliomielite. O número de homens com diabetes dobrou em 11 anos na cidade de Macapá. Nova regra para o uso de crédito especial. As férias de um jeito diferente. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o programa E-Social. Hoje é quinta-feira, 5 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre saúde e envelhecimento. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o número de idosos chegará a 2 bilhões até o ano de 2050. Isso representará um quinto da população mundial. E diante desses números, as preocupações sobre a manutenção da saúde da população idosa também aumentaram. Como se prevenir das doenças e chegar à terceira idade de forma saudável. No mundo todo, vem-se observando essa tendência de envelhecimento da população nos últimos anos. Entre os fatores, estão o aumento da expectativa de vida, a melhoria nas condições de saúde e a diminuição da taxa de fecundidade. Pois o número médio de filhos por mulher vem caindo. Segundo dados da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em 10 anos, o número de beneficiários acima de 80 anos aumentou, 62%. É o mais que o triplo da expansão no volume geral de clientes, que chega a 18%. Para esse médico, um dos motivos para o aumento é a procura por prevenção e diagnóstico precoce. Na atualidade, a gente percebe que o mundo vive uma fase de transição. Eu sempre digo isso, mas a transição demográfica é que o número de idosos está crescendo. E a transição epidemiológica é que o padrão de acometimento de doenças na população também está mudando. Então, a gente tinha muito antigamente doenças infecciosas, a nível de mundo, e poucas doenças crônicas. Isso está invertendo. Então, cada vez tem mais doenças crônicas, degenerativas, e menos infecciosas. No entanto, no Brasil, especificamente no Pará, a gente percebe que ainda há uma manutenção dessas doenças infecciosas. Então, com esse crescimento da população idosa, o envelhecimento populacional, a nível de mundo e também do Pará, a gente percebe que cada vez mais a gente tem que dar importância a medidas de prevenção, promoção, recuperação da saúde. E o idoso, vendo isso, ele percebe que também precisa procurar um serviço, um profissional, orientações para que ele previna e também para que ele viva melhor e mais. durante um tempo maior com qualidade de vida, que é o que a gente quer. E o UD apresentou ao Programa de Pós-Graduação em Doenças Tropicais da UFPA uma pesquisa sobre as doenças infecciosas em idosos no estado do Pará. A pesquisa do doutorado foi especificamente voltada a detectar aspectos epidemiológicos das doenças infecciosas nos idosos, Brasil e principalmente o Pará. Segundo o estudo, no Pará, a incidência de doenças infecciosas mostrou-se maior do que a nível nacional. Eu estudei 33 doenças de notificação compulsora a nível de Brasil e nós temos alguns resultados muito importantes. Primeiro que as doenças também ocorrem na população idosa, em alguns casos um pouco mais até do que na população não idosa. A gente precisa ter atenção com essas doenças e doenças que são muito antigas, que já tiveram grandes epidemias, são hoje grandes endemias ainda e a gente precisa trabalhar para que elas não aumentem ou que elas se mantenham pelo menos. Mas a gente percebe que tuberculose, ranceníase, dengue, AIDS são doenças que se destacam. A gente precisa ter a questão da prevenção dentro desse nível para poder prevenir que essas doenças ocorram ou aumentem na população. Segundo o IBGE, a população brasileira vem acompanhando a tendência de envelhecimento nos últimos anos e ganhou cerca de 4,8 milhões de idosos desde 2012. Esse número foi superado no ano passado, quando o número de idosos chegou a mais de 30 milhões de pessoas. Em cinco anos, o crescimento do número de idosos foi de 18%. As mulheres são maioria expressiva nesse grupo, com 16,9 milhões, ou seja, 56% dos idosos, enquanto os homens são 13,3 milhões e representam 44% do grupo. Políticas públicas são necessárias para atender de forma adequada e eficaz essa parcela da população. Com o envelhecimento a gente precisa de medidas, políticas de adaptação da sociedade como um todo. Adaptação cultural, econômica, social também, para que insira esse idoso dentro de uma realidade que vai mudar daqui a 20, 30 anos. Então, essas políticas são importantes. Nós temos hoje um sistema de saúde, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, que é um dos maiores do mundo, um dos mais organizados, em termos teóricos, do mundo também, que precisa ser implementado na prática ainda hoje. Eu sempre digo também que a gente precisa, então, focar esse sistema de saúde numa atenção. Essa atenção tem um formato e esse formato que nós acreditamos seja o melhor atualmente é a atenção primária saúde. E ainda falando em saúde, a Secretaria Municipal de Saúde aqui de Belém, em parceria com o Shopping Bosque Grão Pará, fará a ação de testagem rápida para hepatites B e C dentro da programação de Julho Amarelo, mês de combate às hepatites virais. Os exames poderão ser feitos por qualquer pessoa, mediante apresentação de documento de identificação. O resultado sai em poucos minutos e, em casos positivos, o usuário já recebe o encaminhamento para atendimento na rede do SUS. Vale lembrar que as hepatites virais são doenças causadas por vírus que levam uma inflamação no fígado. Sem o diagnóstico precoce e tratamento adequado, muitas vezes elas podem se tornar crônicas e evoluir para casos graves como câncer de fígado e cirrose. E ainda falando de saúde, o número de homens com diabetes dobrou em 11 anos na cidade de Macapá. Segundo o levantamento do Ministério da Saúde, o crescimento foi de 118% de diagnóstico entre a população masculina. Os dados fazem parte de uma pesquisa feita pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico. Segundo o levantamento, o número de homens diagnosticados com a doença aumentou em 118%. Os números mostram que, em 11 anos, os casos dobraram na capital. Entre as mulheres, o diagnóstico também apresentou um crescimento de 36,8% no mesmo período. Em todo o Brasil, a capital do Amapá aparece como a sexta capital com o menor número de pessoas com a enfermidade. O Ministério da Saúde divulgou também que, entre os anos de 2010 a 2016, 832 pessoas morreram com diabetes no estado do Amapá, um crescimento de 110%. No entanto, a quantidade de internações diminuiu em 26% no mesmo período. Desde o dia 1º de julho, se tornou obrigatória a adesão de micro, pequenas e médias empresas ao programa E-Social. O projeto envolve alguns órgãos do governo federal, como a Caixa Econômica e a Receita Federal, e promete simplificar a prestação de informações trabalhistas no país. Juliana Brito tem mais informações. O projeto E-Social começou a ser implementado desde 2013, mas esse ano, em 2018, passa a ser efetivado. Então, deve haver algumas mudanças no sistema. E hoje, para entender esse processo, a gente vai conversar com a Denir Braga Cristo, Auditor Fiscal da Receita Federal, que vai explicar para a gente sobre essas mudanças. Primeiro de tudo, muito obrigada pela sua participação. Primeiro, o que de fato é o E-Social? O E-Social é uma plataforma desenvolvida pelo governo federal que tem o objetivo de coletar e abrigar todas as informações relativas a relações de trabalho no nosso país. Não importa o tipo dessa relação de trabalho, seja ela efetiva, estatutária, com ou sem vínculo empregatício, estagiário. Informações hoje que já são transmitidas a vários entes da administração pública, em vários documentos apartados e muitas vezes até duplicados, serão recepcionados por essa plataforma única. E os órgãos é que vão, a partir da recepção dessas informações, ir nesse ambiente, nessa plataforma e buscar as informações de seu interesse. Ou seja, a gente pressupõe uma facilitação da vida das empresas, uma desburocratização no seu dia a dia. Além da desburocratização, a gente também prevê que o número de fraudes, que hoje tem um índice muito alto, também seja reduzido com essa mudança, né? Não obstante o projeto E-Social não tenha sido gestado com essa pretensão de, de alguma forma, surgir contra fraudes, não há dúvida que, na medida que as informações vão chegar lá nesse ambiente, nessa plataforma, de alguma forma, validadas, e a gente tem alguns dados sobre isso, por exemplo, só para a gente citar o caso específico da Previdência Social, algo em torno de 56 bilhões de fraudes são intentadas anualmente contra o sistema de previdência do nosso país. O E-Social, de alguma forma, ele não vai eliminar esses casos de fraude, mas ele tem grande potencial de fazer com que essas fraudes se minorem em razão dos dados chegarem mais qualificados, mais precisos e muito mais próximos da realidade das relações trabalhistas em nosso país. Como a gente falou no início, o projeto começou a ser gerido em 2013, já passou por uma primeira fase e agora está passando por uma nova etapa. O senhor pode explicar para a gente esse processo de implementação? O E-Social é um projeto que congrega uma série de outros subprojetos. Destacados deles, o E-Social Doméstico, que já está em produção desde outubro de 2015, onde o empregador doméstico presta todas as informações da relação trabalhista dos seus empregados domésticos, e agora, a partir de 2018, entra em produção o E-Social Empresas, que está faseado. O que é essa história de faseamento? É que lá em janeiro de 2018, ele se tornou obrigatório para as pessoas jurídicas que faturaram a partir de R$ 78 milhões lá no ano de 2016. Então, essas empresas, esses empregadores já estão obrigados desde janeiro de 2018. Agora, a partir de 16 de julho, agora do corrente ano, ele já se torna obrigatório para todos os demais empregadores do nosso país. Aí, não importa se ele é pessoa física ou pessoa jurídica, ele vai estar obrigado a partir do 16 de julho. E, numa terceira etapa, lá em janeiro de 2019, entra em produção, entra em obrigatoriedade do E-Social para os entes da administração pública em geral. Na prática, o que isso vai mudar na vida das empresas? Bom, a gente pode separar esses benefícios que advirão do E-Social para as empresas, pelo menos em dois aspectos, a desburocratização, tendo em vista que o E-Social vai substituir aproximadamente de 15 formulários, documentos, que são hoje transmitidos para vários entes da administração pública e ele vai substituir todos eles. Além disso, além dessa questão de substituição de documento, você tem a diminuição do custo de horas com relação a cálculo de imposto, de transmissão de informação, que a gente estima em redução em 350 horas ano para as empresas, de tempo de cálculo de tributos, de transmissão de informação, e a gente estima que essas empresas vão se beneficiar disso. E, por último, e a gente não tem dúvida que isso é uma redução de custo também para as empresas, é o custo de armazenamento, tendo em vista que, a partir do E-Social, todas as informações transmitidas por essa plataforma vão ser recepcionadas e armazenadas pelo governo federal, ou seja, as empresas não vão ter custo nenhum com o armazenamento desses dados digitalizados que vão estar nesse ambiente e que as empresas, posteriormente, se quiserem, podem até recuperar dados transmitidos anteriormente. O E-Social também vai ser uma vantagem para o trabalhador. De que maneira ele vai contribuir para o servidor? Perfeito. Esse, vamos dizer assim, é um outro ator da relação trabalhista no nosso país, que é, obviamente, o trabalhador. Esse trabalhador, a gente estima que, certamente, isso é um grande reclame hoje dos trabalhadores quando buscam seus direitos previdenciários ou mesmo trabalhistas. Na medida que essas informações chegam de uma forma mais precisa, mais próxima do dia a dia do que está ocorrendo na relação de trabalho, certamente esse trabalhador vai ter o seu direito previdenciário reconhecido com mais rapidez e com mais celeridade e também o seu direito trabalhista, como, por exemplo, o FGTS, o seguro-desemprego. Então, todos esses benefícios, sejam previdenciários ou trabalhistas relativos às relações de trabalho, afetos ao trabalhador, obviamente, vão ter, na nosso ver, uma maior celeridade, uma maior facilitação na hora que esse trabalhador buscar esses seus direitos. A gente falou de empregadores domésticos, de empresas privadas, mas os órgãos públicos também vão ter a sua obrigação de prestar contas para o E-Social. É bem lembrado. Como a gente mencionou, o E-Social, até por demanda dos próprios contribuintes, dos próprios empregadores, ele foi faseado. Uma primeira fase, em janeiro, grandes empresas, que faturam menos 78 milhões. A partir de julho, os empregadores que faturam abaixo disso, de maneira geral. E, por último, em janeiro de 2019, começa a obrigatoriedade para os entes da administração pública. De maneira geral, todos os entes, não importa se a administração direta, indireta, União, Estado e Município, todos vão estar obrigados a transmitir informações para a E-CPS, a plataforma chamada E-Social. Para a gente finalizar, a partir do dia 16, o sistema já passa a entrar em vigor. Quais são as orientações para as empresas a partir de agora? É importante que para todo esse grupo de empresas que passam a ter essa obrigatoriedade, a partir de 16 de julho de 2018, que elas entrem no ambiente do E-Social, no portal, no site da Receita, que ela busque lá o conjunto de informações, orientações, perguntas e respostas, o manual do E-Social que está lá, e que ela faça algo que a gente designa como etapa zero do processo, que chama-se qualificação cadastral. Sem essa qualificação cadastral, o empregador, que vai se tornar obrigado agora, ele vai ter dificuldade em transmitir informações para o ambiente. Então, ele entra no site da Receita, faz a qualificação cadastral. O que é essa história de qualificação cadastral? Nada mais é do que o empregador validar todos os dados dos seus empregados. Ou seja, ele vai a um a um, informa esse dado lá, para saber se esse dado não está conflituoso com nenhum outro dado. Por exemplo, na medida que ele informa os dados desse trabalhador, o ambiente do E-Social vai bater essa informação que ele tem com o cadastro da Receita, com o cadastro da Caixa Econômica, para saber se não há inconsistência. Em nome, em CPF, em NIS e por aí vai. Para que quando ele comece a operar o sistema, essas informações estejam todas uniformes, não haja conflito. Então, a etapa inicial é conhecer o ambiente e principalmente fazer a chamada qualificação cadastral de todos os trabalhadores. A gente agradece a sua participação. Muito obrigado pelos esclarecimentos acerca desse tema, que tem gerado muitas dúvidas para as empresas e para os empregados também. Marcos, eu volto com você aí no estúdio. Foi criado oficialmente pela Câmara Federal a Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI, que vai apurar os vazamentos de rejeitos tóxicos da refinaria de alumina Hidro Alonorte, em Barca Arena, no Nordeste do Pará, durante as fortes chuvas que atingiram a região nos dias 16 e 17 de fevereiro deste ano. A criação aconteceu na última terça-feira, quando o presidente Rodrigo Maia oficiou os partidos a indicarem os membros da CPI. A previsão é que esta CPI comece a funcionar efetivamente em agosto, após o recesso parlamentar, cuja previsão de início é no próximo dia 17, mas somente se dará quando for votada a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019. A comissão dispõe de 33 cadeiras, mas somente poderá ser instalada quando houver 16 membros. Na sequência, serão eleitos o presidente e o relator. 312 municípios brasileiros estão com os índices de cobertura vacinal abaixo de 50% para poliomielite, principalmente crianças menores de 5 anos no país. 11 municípios aqui do estado do Pará estão na lista no Ministério da Saúde. A polio que pode causar paralisia infantil é uma doença já erradicada aqui no Brasil. Basta uma simples gotinha para imunizar as crianças contra poliomielite. Causada pelo polivírus, a doença é infecto-contagiosa e pode ser evitada com vacinas. Flávio levou a filha de apenas dois meses para receber a imunização. Já soubemos na televisão que está tendo as vacinas, então ela tem dois meses, a vacina é BCG, então ela não pode tomar ainda. Mas quando tiver a oportunidade, vem para tomar. Vai deixar... dói, dói, todos os pais doem. Dói muito, mas só que tem que fazer a vacina. A recomendação internacional para o controle da doença é de que pelo menos 95% das crianças sejam vacinadas. Atualmente, a média nacional de cobertura é de 77%. No Pará, de acordo com dados do Ministério da Saúde, os municípios com baixa cobertura vacinal para poliomielite são Breves, Eldorado dos Carajás, Pau d'Arco, Portel, Crionópolis, Santa Bárbara do Pará, São Geraldo do Araguaia, Marituba, Jacaré Canga, Melgaço e Chaves. A média da cobertura vacinal no município de Belém é em torno de 60%. Agora, aonde estas mães podem receber as vacinas? Nós temos 54 salas de vacinação no município de Belém, funcionando de segunda a sexta-feira, no horário de 8 às 17 horas, interruptamente. Então, essas mães devem se dirigir a essas salas de vacinação do seu bairro para receber a vacina. A imunização em crianças de até 2 anos protege contra diversas doenças graves. As vacinas obrigatórias para as crianças até 2 anos de idade, nós temos 7 vacinas. É a vacina BCG e hepatite B ao nascer, é a vacina pentavalente, que são 3 doses da vacina, a vacina VIP, que é a vacina que protege contra paralisia infantil, a vacina de febre amarela, que protege contra a febre amarela, é a vacina tripse viral, que a criança recebe com 1 ano de vida, que protege contra sarampo, rubelo e cachumba. Temos a vacina meningococos, temos a vacina rotavírus, que protege contra diarreias graves e temos a vacina pneumocócica. A maior cobertura vacinal no Brasil é da BCG, que protege contra as formas graves da tuberculose. No entanto, a Sociedade Brasileira de Pediatria faz um alerta também para a imunização contra o sarampo, já que diversos casos da doença foram registrados no país. Então a gente tem sarampo no Amazonas, próximo de nós, Roraima, e em alguns estados, eu estava vendo agora no Rio de Janeiro, enfim. Então o que é isso aí, o que nos leva a aparecer, a recrudescer essas doenças? São as baixas coberturas vacinais. Então, para interromper o ciclo da doença, nós temos que ter pelo menos 95% de cobertura vacinal para cada vacina. A caderneta de vacinação das crianças deve estar em dia e as vacinas podem ser encontradas nas unidades básicas de saúde. Sempre trago meus filhos para vir vacinar, porque é muito importante para a saúde deles, porque sem as vacinas, muitas vezes ficam doentes, tipo essa da gripe agora. Eles não vieram vacinar porque eles tiveram catapora, eles não puderam vacinar. E está tendo muito caso de morte por causa da gripe, né? E como agora já podem vacinar, eu trouxe eles para vir vacinar. Felipe trouxe seu bebê e sabe como é bom ter seu filho sempre saudável. É importante nós fazermos todos os meses, porque nós sabemos a importância que ela é, para poder evitar algum tipo de doença futuramente. Então, o que eu quero dizer para a população, ela deve procurar uma sala de vacina. Não só as crianças menores de ano, mas as crianças, os adolescentes, por exemplo. Nós temos vacinas importantes para o adolescente. Meninas e meninos, nós temos a vacina contra o HPV, temos a vacina contra o meningococos, temos a vacina contra o meningococos. Então, é interessante que esse público chegue à sala de vacinação. Infelizmente, os adolescentes, eles não chegam à sala de vacina, que eles chegam à criança através dos pais, né? Então, nós temos uma estratégia, já saindo um pouquinho daí, nós temos uma estratégia de vacinação de escolas, para atender o público de adolescentes. Com a chegada das férias escolares, a movimentação no Aeroporto Internacional de Belém já é intensa. Segundo a Infraero, mais de 350 mil pessoas devem passar pelo local até o final do mês. Os destinos mais procurados são Fortaleza, Santarém e São Luís do Maranhão. Cerca de 357 mil passageiros são esperados no Aeroporto Internacional de Belém nas férias escolares desse mês. De acordo com a Infraero, o número representa o crescimento de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda de acordo com a empresa, o número de passageiros deve aumentar devido ao incremento de 125 voos extras já programados para a temporada. Fortaleza, Santarém e São Luís são os destinos mais procurados para quem pretende viajar pelo país. Já os destinos internacionais mais procurados são para Maribo, capital do Suriname, e Guiana, francesa. Na última quarta-feira, chegou ao terceiro dia o protesto dos indígenas Arara e Chipaia na rodovia BR-230, a Transamazônica, entre os municípios de Uruará e Medicilândia, no sudoeste do Pará. O bloqueio ocorre no quilômetro 30. Os indígenas cobram o cumprimento de condicionantes da construção da usina de Belo Monte, entre elas a construção de casas, rede de saneamento e melhorias no atendimento médico nas aldeias. Eles também pedem a troca do representante da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, da região. E na tarde da última terça-feira, representantes de vários órgãos estaduais e federais se reuniram para discutir as reivindicações e apresentar uma proposta que foi levada aos manifestantes pela PRF. As lideranças se recusaram a receber o documento e exigiram a presença de representantes de todos os órgãos. Com isso, os indígenas fecharam totalmente a entrada. No ano passado, o estado do Amazonas registrou 51 ocorrências de crimes contra pessoas com deficiência. Entre as queixas estavam a discriminação, apropriação de bens e retenção de cartão magnético. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, a partir dessa semana, os crimes contra as pessoas portadoras de deficiência poderão ser registradas pela internet. Priscila Pinheiro tem mais informações. Antes, os crimes só poderiam ser registrados de forma presencial. Mas a partir de agora, eles podem ser feitos também pela internet e através do endereço www.delegacienterativa.am.gov.br. Os boletins de ocorrência podem ser recebidos pelos cidadãos no e-mail cadastrado. Além disso, a delegacia também faz o registro dos boletins, o que certifica que eles não são fraudulentos. de Priscila Pinheiro para o Nazaré Notícias. Você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp. O número é o 9802-3444. E aí você informa o seu nome e a sua cidade. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. E você acompanha ainda nesta edição, nova regra para o uso do crédito especial, as férias de um jeito diferente e o consumo do café. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar sobre economia. Entrou em vigor esta semana uma nova regra que rege o pagamento de crédito especial solicitado aos bancos. Com a mudança, caso esse tipo de crédito seja solicitado pelo usuário, o banco tem até cinco dias para apresentar ao cliente uma espécie de contra-proposta para evitar endividamento causados pelo cheque especial. Popular entre as pessoas, o cheque especial é uma modalidade de crédito muito utilizada no Brasil. Em um banco localizado em Belém, por exemplo, esse tipo de solicitação corresponde a 80% dos pedidos de crédito. O cheque especial é uma modalidade de crédito, um limite de crédito disponível, crédito rotativo, para clientes que têm esse permissível para utilizar, essa modalidade de crédito, para uso rápido, para cobrir despesas rápidas. Mesmo com a facilidade, o uso do cheque especial pode ser perigoso para a vida financeira do usuário, principalmente por causa dos juros. Antes de vigorar a nova lei, eles são cobrados juros sobre o saldo devedor diários, de forma que o primeiro dia útil do mês subsequente, esses juros são debitados em conta. Para diminuir os índices de endividamento motivado pelo uso constante do cheque especial, a Federação Brasileira de Bancos aprovou uma nova regra que permite condições mais vantajosas para o pagamento do crédito. Do dia 2 de julho para cá, em diante, o cliente passa a ter uma modalidade de... A opção, né? A opção de trocar esse recurso que ele tomou do cheque especial de forma mais cara por uma modalidade parcelada e mais barata. Porque o que é que acontece? O banco, identificando que esse cliente usou mais do que 15% do seu limite de forma ininterrupta num prazo de 30 dias, tem o prazo de 5 dias úteis para ofertar para esse cliente uma nova modalidade de crédito para liquidar essa conta cara que ele tem. Ele pode trocar uma dívida cara por uma dívida barata. O banco é obrigado a estar ofertando. Porém, o cliente não é obrigado a aceitar. Porque é facultado também ao banco, no ato de que gere um novo contrato, uma nova linha de crédito para ele, liquidar o limite dele de cheque especial. Então, o cliente avalia se acaba sendo vantajoso ou não para ele. De acordo com o Serviço de Proteção ao Crédito, 46% dos usuários do cheque especial recorrem a esse limite todos os meses, o que dificulta o pagamento da dívida. São as chamadas bolas de neve. Por isso, antes de recorrer a esse tipo de crédito, é necessário tomar alguns cuidados. O seu uso, da sua origem, é basicamente para cobrir despesas rápidas. E não de que ele se inclua no seu fluxo de caixa. Eu tomo um limite de cheque especial, 3 mil reais por mês, e eu faço com que aquilo se inclua no meu fluxo de caixa e passo a usar ele de forma contínua. O que acontece é que eu chego a pagar juros de 300% ao ano. Ou seja, é um juro absurdo, é um juro caro. Que não é para ser usado dessa forma. É um, dois, três dias no máximo. É uma modalidade de crédito importante, porém, sendo usada de forma correta. Quem sabe assim, os brasileiros possam dar mais respostas como estas. Você já teve que pedir cheque especial no banco? Não. Nenhuma, graças a Deus. Graças a Deus que não. Prefiro ficar do jeito que está mesmo, porque do jeito que está a situação financeira, essa crise que todo mundo se encontra, quanto menos você dever, melhor é, né? Para todos nós, né? E agora nós vamos acompanhar a previsão do tempo para esta sexta-feira em alguns municípios da Amazônia. Em Belém, capital paraense, o início do final de semana promete sol forte com pancadas de chuva de tarde. O tempo se mantém estável com temperatura mínima de 23 graus. A máxima deve chegar a 34. No sudeste do estado, no município de Paragomenas, a sexta-feira terá tempo aberto. O dia será ensolarado em boa parte da cidade. De tarde, o tempo fica parcialmente nublado. Porém, não há previsões de chuva. A temperatura deve variar entre 22 e 32 graus. Em Itaituba, na região sudoeste, a previsão é que muitas nuvens circulem no município. Há chances de chuva passageira. Os termômetros marcam temperatura mínima de 26 graus e máxima de 32. Em Jiparaná, no estado de Rondônia, a sexta-feira terá sol com poucas nuvens. O tempo seco contribui para que a temperatura mínima seja de 25 graus. E a máxima chega a 34. Em Santana, no Amapá, o dia será encoberto de muitas nuvens. A possibilidade de chuvas não está descartada. Os termômetros registram temperatura mínima de 24 graus e máxima de 31. E em Corotá, no estado do Maranhão, a sexta-feira será extremamente quente. Há sol forte e poucas nuvens cobrindo o céu da cidade. A temperatura varia entre 22 e 34 graus. Nesta sexta-feira, acontece a Feira da Agricultura Familiar, edição do mês de julho, no Complexo Cultural do Valdião, no Campus Básico da Universidade Federal do Pará. Serão comercializadas verduras, legumes, frutas, polpas de frutas regionais, raízes comestíveis de gengibre, açafrão e macaxeira, bem como tucupi, mel, queijo, frango caipira, farinha, além de produtos artesanais, como geleias e doces, com preços abaixo, que é praticado no mercado, uma vez que são vendidos diretamente pelo produtor. Viver as férias de um jeito bem diferente entre atividades como teatro, dança e diversão. Um momento para refletir e aprender mais sobre os ensinamentos bíblicos. Assim, é realizada a colônia de férias no Centro Social de Nazaré. A iniciativa do evento é da Juventude Zacariana da Paróquia de Nazaré. Momentos de oração, reflexão e ensinamentos. Pelo segundo ano consecutivo, a Juventude Zacariana realiza a colônia de férias. A colônia de férias começou no passado. O que a gente viu? A gente viu que o católico, verdadeiramente, em julho, ficava meio desperto, principalmente as crianças. Então a gente teve essa ideia, a iniciativa, a gente pensou, sentou junto, pensou de fazer um momento, vivenciando o nosso carisma, onde os nossos jovens pudessem também estar vivenciando, de fato, esse carisma. Porque o servir é vivenciar o carisma. São pelo menos 50 crianças envolvidas nas atividades lúdicas e diárias. A Giovana é uma delas. Tá gostando da colônia? Tô. O que você já aprendeu aqui? Desenhar, pintar, colorir. As crianças escutam histórias bíblicas e as associam com atitudes do dia a dia. Na história do semeador, por exemplo, elas aprenderam a como plantar feijões. Porque assim, com criança a gente sabe que se a gente sentar e apenas falar, falar vai entrar pelo ouvido e sair pelo outro. Assim não, né? É uma forma de internalizar a criança e fazer que na prática ela viva em si o que ela escutou nas histórias bíblicas. Férias é tempo de diversão e relaxamento, mas também é tempo de oração e meditação. E é desse jeito que as crianças estão vivendo a colônia de férias aqui no Centro Social de Nazaré. A pequena Maria Eduardo estava super empolgada com o que já havia aprendido na colônia. Eu aprendi aqui muitas coisas sobre Jesus. Eu aprendi principalmente como ser amiga de pessoas muito queridas, pessoas especiais e irmãs de Jesus. Eu aprendi tudo isso aqui e eu tenho muito amor por ter aprendido isso. Eu também aprendi a pintar com mais amor e alegria com Jesus e a rezar junto com Jesus e pensar. É muito importante, até para não esquecer, porque período de férias a criança brinca, mas ela não pode se esquecer de Deus. Então a gente faz esse trabalho com eles para justamente não esquecer aquilo que foi repassado durante o período da catequese. E amanhã a seleção brasileira volta a entrar em campo para mais uma partida da Copa do Mundo. Por isso, alguns estabelecimentos adotaram horários especiais. Confira como ficam esses horários. Bancos. O atendimento das agências bancárias será de 9 horas da manhã até às 13 horas. Comércio. O centro comercial abrirá normalmente e fecha às 14 horas. Porém, a reabertura das lojas depende de cada comerciante. Supermercados. Os supermercados fecharão 10 minutos antes do início do jogo e reabrirão imediatamente após o término da partida. Shoppings. Os shoppings da região metropolitana fecharão 30 minutos antes do jogo e reabrirão 30 minutos após o término. Bosque e museu. O Bosque Rodrigues Alves vai funcionar de 8 horas até às 13. E o museu, de 8 horas até o meio-dia. Na última matéria de hoje, vamos falar sobre o consumo de café. De manhãzinha ou no meio da tarde, ninguém resiste a uma dose de café. Aqui no Brasil, só no ano passado, o consumo aumentou 3,3% em comparação ao ano passado. Na reportagem que vamos conferir, se a bebida pode causar algum tipo de dependência ou prejuízo ao organismo. Hum, um cafezinho desse jeito, saindo do fogo, deu pra sentir até o cheiro do outro lado da tela, não é? Quem faz esse café é o Nelson. Ele já passou por algumas empresas e sempre fica responsável pelo cafezinho. Aqui, quem passou o segredo de como os funcionários gostam da bebida, foi uma antiga colega de trabalho. Desde então... Eu passo 4 litros. 2 de manhã e 2 de tarde. Os funcionários, os crentes, tudo gostam. Quem está acostumado a tomar esse café de fato, não tem do que reclamar. Gosto. Todo dia de manhã, a gente já chega perguntando se tem café aqui. Todo mundo gosta do café do São Nelson, né? O café do São Nelson é muito bom, forte, do jeito que a galera aqui já acostumou. O Brasil é o segundo país que mais consome café no mundo. De manhã, de tarde ou de noite, para ele, não tem hora. Estou numa base de uns... uns 6 copos por dia. 3 copos de café, não muito cheio, é uma metade. Das garrafas que ele prepara, assim, durante o dia, uma eu tenho certeza que é minha, porque eu tomo muito café. Com tanta ingestão da bebida, é claro que o corpo vai sentir. A cafeína é um estimulante, né? Então, para a pessoa que gosta de fazer atividade física, ter mais exposição durante o dia a dia, para estudar, para trabalhar, para ter um dia mais produtivo, a cafeína vai ajudar muito. Por aqui, quando se trata de café, quem comanda é o seu Nelson. E olha, não tem quem reclame, o pessoal toma mesmo. Mas será que esse consumo de café traz algum benefício? Sim, né? Dá um gás, principalmente para a gente ficar acordado, uma segunda-feira, chega cedo, então a gente toma o café e ele já dá uma energia para a gente. De manhã, sim, eu tomo justamente para despertar. Mais disposição, mais energia, né? Também ajuda a acelerar o metabolismo, consequentemente, com uma dieta bem elaborada, treinamento, vai ajudar na queima de gordura, né? E também tem estudos mostrando que a cafeína, ela acaba protegendo as células neurais, também ela é anticancerígena, então tem vários estudos novos mostrando isso daí, que além de dar mais energia, mais disposição para o dia a dia, tem esse efeito benéfico também. Sobre os malefícios? O malefício mais conhecido seria para aquela pessoa que já tem uma gastrite instalada. A cafeína, nós conhecemos ela como um irritante gástrico. Para quem tem uma gastrite, geralmente a pessoa que vai consumir o café que realmente tem a cafeína vai sentir algum sintoma negativo. Mas assim, tem pessoas que têm gastrite que tomam café e não sentem nada. Vai depender muito do indivíduo, né? E assim, tem pessoas também que se abusarem do café podem ficar com insônia, mas isso é muito difícil. A pessoa tem que utilizar muito, muito café. Ainda assim, o consumo da bebida não tem restrição. O limite que vai estabelecer é o corpo, né? Tem pessoas que vão tomar uma xícara de café que vão sentir muito dispostas, bem ligadas. Tem pessoas com duas, três, quatro, cinco xícaras que não vão sentir absolutamente nada. Vai depender muito da sensibilidade da pessoa. Geralmente, quem não sente esses efeitos é quem já toma café há muito tempo, em grande quantidade. Mas tem gente que toma uma xícara e fica bem ligada. E essas foram as notícias de hoje. E para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, é só enviar para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. Mas se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Ajude os Meios de Comunicação da Arquidiocese de Belém. Seja mais um e faça parte da Família Nazaré. Ligue 4006-9211. O Nazaré Notícias de hoje fica por aqui. Nos encontraremos amanhã, na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri